O governo da Austrália convida o primeiro-ministro a participar da Cimeira Austrália, Associação Nação Sudeste Asiático e a Melbourne. Embaixador Austrália, Batimor-Leste, segundo ano, a Sorumalo Primeiro-Ministro, Kairala Baixanana Guzmão, onde atualiza a Zenda Baixanana, com uma visita-chefe-governo do União, onde participa Cimeira Austrália, Associação Nação Sudeste Asiático-Azean e a Melbourne, Austrália, NBC Halau, Durante Louron-Tolo, Rússi Louron-Hat, Toloronem, Fulham-Marsunem. No Cimeira Né, se participa Rússi Entidade Oi-Oin, no Seikolha-Liu, com uma futura região Sudeste Asiático e a Paz do Próspero. I'm here this morning, having met with His Excellency, Prime Minister Kairala Bouchmão. It was a preparatory meeting ahead of the Australia-ASEAN Special Summit, which Australia is hosting next week in Melbourne, Australia, from the 5th to the 6th of March. Australia is very excited to be welcoming all ASEAN leaders, plus the Prime Minister of Timor-Leste as the newest accession country. To Australia, we will be celebrating 50 years as a dialogue partner between Australia and and ASEAN. It's an important history, a historic milestone, and also a really important time for Australia to host a discussion on the future of the Southeast Asia region and how we work together to promote peace and prosperity.